Hoje, a pregação vai ser sobre problemas na sua vida, mas tem outro nome. O nome gigante é Golias, mas gigante, o que significa? Um gigante, nós vamos comparar isso, porque no português, o ouvinte, a gente fala gigante, significa qualquer problema, perigoso, ou sério, ou grave, é igual gigante, certo? Conhece Davi? Davi, já viu Davi, lembra? Ele foi contra um gigante, então você compara ele pequeno, gigante grande, mas às vezes, em nossas vidas, tem problemas grandes, e nós não sabemos como. Então, vamos pregar hoje, e eu oro que Deus abençoe e que nos dê paz. Oremos. Senhor Deus, obrigado por esta manhã. Nós oramos que o Senhor possa usar a palavra do Senhor, a pregação com poder, para que seja claro em cada coração. Senhor, ajude o livro, que seja claro, que possam entender, que o Espírito, Pai, toque em cada um que está vendo, que possamos entender também, nos dê calma, tranquilidade, paz e confiança do Senhor. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deixa eu ler, então, 1 Samuel, capítulo 17, versículos 40 até 51. Você tem a Bíblia? Tem? Pode abrir ou ver a minha leitura, então. 1 Samuel, capítulo 17. Vou começar no versículo 40, tá? Até o 51. É a história de Davi contra Golias. Então, a Bíblia diz, Tomou o cajado na mão, escolheu cinco seixos do ribeiro e botos no alforje de pastor que trazias a saber o surrão. E lançou mão da funda e foi aproximando-se do filisteu. É o nome do povo. Por exemplo, judeu, judeu, povo de Deus, certo? Inimigo, filisteu. Outro povo, contra eles. Então, Davi, todo judeu, confia em Deus. Outro, filisteu. Não é crente. Então, esse de Golias era filisteu. Então, vinha ele, Davi, vinha aproximando. Davi, que levava o escudo diante dele. E olhando o filisteu, vendo Davi, o desprezou. Por quando era moço, e ruivo, e gentil aspecto, disse, pois, o filisteu a Davi. Sou eu o cão, para você vir com os seus paus? E filisteu, amado sou a Davi. Dizem mais a Davi, vem a mim, que deixe sua carne às aves do céu e às bestas do campo. Então, se fica, se é pequenininho, pegar você ou jogar para as aves comerem. Davi, porém, disse ao filisteu, Golias, Tu vens a mim com espada, com lança, escudo. Eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos. O Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo, o Senhor te entregará da minha mão, e feriteei, tirarei a sua cabeça, e os corpos dos filisteus, darei hoje mesmo às aves dos céus e às férias da terra. E toda a terra saberá com Deus, que há Deus em Israel. E saberá toda essa congregação que o Senhor salva. Não com espada, não com lança, porque o Senhor, do Senhor é a guerra, e Ele os entregará lá na minha mão. Vocês estão entendendo? Davi confiava em Deus, Saber que Deus ia dar Golias para a vitória. Continuando, e sucedeu que vindo encontrar com Davi, apressou-se Davi ao combate, a encontrar-se com o filisteu. Davi pôs a mão no alforje, tomou ali uma pedra, e colocou na funda, e atirou e feriu o filisteu na testa. E a pedra engravou na testa e caiu de rosto na terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou. sem que Davi tivesse a espada em sua mão. Por isso, correu Davi, pôs-se em pé em cima do filisteu, e tomou sua espada, e tirou da banha e o matou, e cortou-lhe a sua cabeça. Vendo então os filisteus, o Senhor estava morto, fugiram. Então uma história, tentando ler o português livre, está difícil, mas, resumindo, Davi, um homem, contra um gigante, gigante, o nome dele, Golias, sinal, Golias, por causa da testa, não é? Então, Golias era um gigante, muito, muito grande, talvez, três metros de altura. Água. E Davi era muito diferente. Mas, na nossa vida, hoje, essa história se compara a problemas. Então, Davi, ele foi encarar com um gigante, certo? Mas, às vezes, nós também precisamos encarar problemas diferentes na vida. Às vezes, uma pessoa perde trabalho, está desempregado. Então, preocupado, financeiro, é igual um gigante. Todo dia, o que você pensa, preocupado, dinheiro, todo desempregado, parece um gigante. Vou perder. É uma comparação. Ou, talvez você experimente o quê? Problemas sérios na família. Às vezes, casais, problemas, nós, não vemos, mas problemas sérios. Você está tentando divórcio. Então, parece um gigante. como ter paz ou outros problemas de enfermidade. Pessoas sérias, graves, doentes, parecem medo, talvez câncer ou covid, qualquer seja o problema, parecem igual um gigante. Medo na vida. Então, na sua vida, você pensa, qual o seu problema? Qual? Como gigante. Parece que é muito grande, eu não consigo vencer. Parece que vai vencer a mim, eu vou perder. Então, você lê este capítulo, 1 Samuel 17, entende a história de Davi, que Deus ensina, o importante é que nós aprendamos as lições. Então, em primeiro lugar, Davi. Vamos analisar a vida de Davi. Ok? Ele, qual era o seu tamanho? Ele era pequeno, ele não era alto, grande, ele era pequeno. Primeiro Samuel, eu vou pôr aqui os versículos. Primeiro Samuel, capítulo 17, versículo 42. Então, o inimigo, Golias, olhando, Davi, olhou para ele, o desprezou. Por quê? Ele era jovem. É igual, conhece exército? Idade, para começar esse exército. 18, para cima. Se você escolher um jovem de 15, 16, 17 anos, combina? parece marro, ainda não tem força, não está pronto, muito jovem. Davi era moço, certo? Marro, imagino, pequeno e parece gentil, gentil. Segui, ele não era bruto, ele era simples, mozinho. Então, Bolias, o zumbô dele, é piada, você escolhe ele, conta a mim, ele é igual, comida de cachorro, eu vou pegar ele, as aves, vão comer a carne dele, porque pequeno, eu sou grande, então Davi era pequeno. quando Davi se voluntariou, porque o povo judeu, medo, via o gigante longe, era assim, um... eu vou então, eu vou, eu vou, tudo bem, tudo bem, vai, vai, o rei, Saúl, Davi, você vai? Tudo bem, talvez ele pensando, deixa ele, vamos ver, mas primeiro, rei, deu para ele, armadura, porque ele, escudo, capacete, espada, presta para ele, então o rei, deu para ele, combinou com Davi? Não. Sabe o que a Bíblia fala? Não, então, por que Davi não quis, armadura, por que? É, ele, muito pequeno, armadura, muito grande, folgado nele, capacete, combina não? Pequeno, pesado, não combinava para ele, esse versículo 38, e olha só, o rei Saúl, conhece Saúl? Que tamanho do rei Saúl? uma cabeça acima de novo, Saúl, o rei, era grande, era alto, então, por exemplo, normal, pessoas, eu, Saúl, uma cabeça acima, ele é mais alto, e Davi, mais baixo ainda, então, tem muita diferença, emprestar a Bíblia, capacete dele, Davi, não tem jeito, porque ele era pequeno, ele era magro, antes, lembra, que foram procurar, os filhos de Gesser, escolher o novo rei, filhos, porque ele era fraco, frágil, então, ele não era grande, forte, igual o pastor Carlos, não era, era magro, fraco, e Deus, usou, o magrinho, Davi, o fraco, o pequeno Davi, quando você, vê problema, na sua vida, você pensa, eu, sou, fraco, por exemplo, trabalho, parece, difícil, você se sente, perdido, muitas pessoas, não me chamaram, então, a gente se sente, pequeno, ou, uma doença, não sei, se você já, passou por uma, enfermidade grave, mas, por exemplo, eu penso na Márcia, Márcia, descobriu, semana passada, que estava com, câncer, certo, o ano passado, o marido dela, morreu de câncer, agora, a Márcia, está com câncer, então, talvez, ela se sente, fraca, porque, câncer, é simples, forte, e o corpo, pensa, eu sou fraco, igual, Davi, ele, ele é pequeno, mas é forte, pequeno, então, você, talvez, pensa, você também, não tem, inteligência, eu não sei, ler bem, eu, estou doente, ou, não tenho trabalho, tudo isso, você se sente, certo, igual, Davi, mas, tanto faz, ele é pequeno, mas, veja o seu, relacionamento, com Deus, Atos, capítulo 13, versículo 22, a Bíblia explica, que o povo, levantou-lhes, como o rei, Davi, qual também, deu, testemunho, disse, achei, Davi, filho de Jessé, homem, conforme, certo, conforme, é igual, conforme, o que? Olha lá, vocês estão vendo? Coração de Deus, então, Deus, escolheu, Davi, porque, seu coração, era igual, ele, obedecia, a Deus, Deus, gostava, de Davi, ele, executará, toda, a minha vontade, eu mando, minha vontade, Deus, manda, Davi, obedece, porque, ama Deus, coração igual, maravilhoso, testemunho, Davi, um homem, cujo coração, era, conforme, o coração de Deus, parabéns, olha, podia hoje, Deus falar, olha, Andréia, mulher certa, seu coração, igual, de Deus, maravilhoso, testemunho, perfeito, assim, hoje, Deus, não fala, mas, talvez, outras pessoas, observam, olha só, está certo, ele, deseja obedecer a Deus, sempre, coração igual, de Deus, então, Davi, relacionamento com Deus, maravilhoso, então, ele, orava, eu imagino, todos os dias, Davi, toda hora, orava, conversava com Deus, ele, confiava em Deus, ele, temia a Deus, ele, seguia a Deus, e Deus, olhava, escolheu ele, para ser, rei, mas também, para ir contra, Golias, então, ele tinha um bom, relacionamento, como é que falava? Relacionamento, é, o que significa isso? por exemplo, eu com você, bom relacionamento, contato, conversa, bom, entendeu? Relacionamento, isso, Davi, bom relacionamento com Deus, ele, contato com Deus, bom, ele, podia, conversar com Deus, normal, Deus, gostava, respondia, abençoava, às vezes, filho, não tem bom, relacionamento com o pai, às vezes, problemas, mas, já viu, não gosta, de conversar com o pai, mas, Davi, bom, relacionamento com Deus, certo? Deus, então, os dois unidos, você, vai, contra um problema, na sua vida, talvez você, doença, ou, perdeu trabalho, emprego, ou, seja o que for, você precisa, um bom relacionamento com Deus, precisa, você, contato com Deus, é super importante, se não tiver Deus, sozinho, como você vai, encarar a doença, como você vai, encarar finanças, como, problemas, brigas, na família, como você vai, encontrar, sozinho, é muito difícil, você precisa, de um bom, relacionamento, com Deus, muito importante, olha só o outro versículo, Tiago, capítulo 4, versículo 8, aí, chegar, ou chegar, significa, chegar, chegar, então, você, chegar, a quem? Chegar, a Deus, e ele, se enxergará a vós, então, você, começa, procurar Deus, ele vai, conhece, a Bíblia igual, o filho, pródigo, conhece, então, voltar para o meu pai, o pai, o pai, fez o que? conhece, abraçou, mais antes, antes, isso, pai correu, o pai, viu, filho, ele, vindo, é o que significa isso, você, chegar a Deus, você, começa, ir, e Deus, faz o que? Ele vem, Deus, quer, ajudar, então, você, pede, conta com Deus, você, começa, voltar para Deus, Deus, na hora, volta, Deus, quer, ajudar, um bom, relacionamento, com Deus, então, Davi, pequeno, fraco, mas, importante o que? Ele, com Deus, então, hoje, você pensa, qual o seu problema? Você se sente, fraco, pequeno, mas, confie em Deus, precisa ter, esse relacionamento, vamos ver, em segundo lugar, o gigante, chamado, Golias, Golias, como era, o seu tamanho? Pequeno? Alto, explica aqui, 1 Samuel, capítulo 17, versículos 4 até 7, como ele, estava, com a sua madura, olha só, então, saiu do arraial, um filisteu, um homem, guerreiro, então, ele era, igual, soldado, já treinado, experiente, pergunta, Davi, tinha experiência, guerra, experiência? Ele, nunca, soldado, nunca, ele trabalhava o que? O que? Pastor, cuidava das ovelhas, não era soldado, mas, Golias, ele, já, guerreiro, nome, Golias, ele tinha, a altura, seis, côvados, côvados, hoje, nós não usamos, então, comparava com mais uns, três metros, e trazia, ó, um capacete, e também, couraça, com escamas, peso, da couraça, cinco mil ciclos, então, é pesado, e trazia, grevas de bronze, por cima do pés, um escudo, de bronze, também, e a haste, da sua lança, era, com o eixo do tecedão, e o ponto da lança, é seiscentos ciclos de ferro, e, diante dele, outra pessoa, fazer o que? Não, eu, Golias, na minha frente, o que que era? Não, Davi estava lá, longe, eu, Golias, junto, o que que era? Tinha uma pessoa, só, para levar o escudo, então, por exemplo, Golias, gigante, e, na frente, outra pessoa, um escudo, certo? Você quer? Conta, Golias, quer? Um gigante, Tiago, capítulo 1, versículo 12, 2, meus irmãos, tem de grande gozo, quando cair, diz, cair, diz, quando acontecer, várias, tentações, não é, tentação, essa palavra, tentação, sinal, tentação, outro contexto, esse é como, aflição, sofrimento, Deus, prova, acontecer problemas, na sua vida, Deus, deixa, então, tende, gozo, quando acontecer, várias, dificuldades, paciência, e gozo, então, o seu problema, talvez, parece, gigante, não é, talvez você, não sabe como, resolver, não sabe, muito difícil, como erro pequenininho, como difícil, problema desse tamanho, entendeu, então, é grande, problema grave, é igual, essa comparação, mas, Deus, conhece, eu conheço, às vezes, você está, com problemas de saúde, você parece, gente, sempre, 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 parece, cura, ainda não, é grave, difícil, como eu consigo, vitória, é igual, o gigante, problema, difícil, João, 16, versículo 33, tenho-vos dito isso, para que em mim, tenhais, tenhais paz, no mundo, tereis o que? aflições, aflições, mas, tem de bom, ânimo, eu venci, o mundo, então, seu problema, parece, não tem jeito, parece que, vai perder, é igual, da abelha, viu, Golias, parece ser, um gigante, como, e por isso, causa medo, em nossas vidas, 1 Samuel, capítulo 17, versículo 8, Davi, chegou ainda, antes, só o povo, e falou o que? Clamou, as companhias de Israel, e disse, para que, saireis, a ordenar batalha, não sou eu, filho esteu, você, servo, Saúl, não é isso? Escolhe um homem, escolhe um homem, que desça a mim, se, mas, se eu, vencer, então, vocês, servirão, a nós, entenderam? Então, Golias, veio, e avisou, porque tinha, hoje, eu, desafio, as companhias, de Israel, dá-me um homem, para que ambos, pelejemos, agora, Saúl, viu, sente, como? Convinteu, Saúl? Olha só, viu o versículo, espantaram-se, 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 e temeram muito, então, todo o povo, viu lá, Golias, falar, tudo, muito, é que não fala nada, de conviar em Deus, só, medo, 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 espanto, às vezes, acontece, você, na sua vida, acontece um problema, você, fica com medo, né, coronavírus, medo, e tem muitos problemas, casa, perde, muda, aluguel, família, expulsa, casamento, separa, problemas diferentes, muito medo, normal, é normal, mas, Deus, não quer medo, em nossas vidas, deu-te no nome, capítulo 31, versículo 6, esforça-te, animai-vos, não temais, nem, vos espanteis, diante deles, porque o Senhor, teu Deus, Ele, vai contigo, não te deixará, não te desamparará, estão entendendo? Deus, o nosso Deus, poderoso, Ele, vai, contigo, e Ele, vai? Vai? Então, por que, medo, problema? Precisa, Deus diz, calma, não temas, eu, sou contigo, eu não vou te dar garra, podia? Às vezes, nós, não estamos orando para Deus, lembra aquela música? Pinta teus olhos em quem? Cristo, mas, às vezes, nós, esquecemos de Deus, está ali, junto, Deus não quer que nós tenhamos medo, Salmo, capítulo 56, versículo 3, qualquer tempo, que eu temer, fazer o que? confiarei em ti, então, este é, o terceiro ponto nosso, nós já entendemos, Davi, Golias, e agora, Deus, 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 Deus pode dar a vitória, vendo, então, não confie em si, às vezes, nós, fracos, começamos a confiar em, na própria vida, não é? você pensa, ah, eu sei, eu tenho dinheiro, trabalho bom, ou casa própria, ou, não sei, e esquecemos de Deus, Pedro Samuel, capítulo 17, versículo 38, 39, então, Saúl, vestiu, Davi, as suas vestes, capacete, coraça, Davi, começou a andar, e disse, para a rei Saúl, não posso andar, consigo não, como? Nunca se mentei antes, e Davi, tirou, sobre si, então, Davi, não quis, nem confiar, na armadura, tanto faz, se fosse, capacete certo, não precisava, não, confiou em si, às vezes, nós, pensamos, eu, sou, forte, eu, consigo, às vezes, eu, já, estudei, ou, eu, trabalho, bom, já, anos, começa, confiar em si, vai ter problemas, não confie, em si, o importante, é o que? confiar, em Deus, ele, dá, vitória, olha só, Davi, disse, ao inimigo, você, vem, escada, que mais? Lança, não é isso? Escudo, tinha também, porém, eu, venho, com o que? Nome, do Senhor, então, olha só, Golias, tinha o que? Isso, Davi, tinha o que? Só, nome, do Senhor, enfim, eu, confio, no Senhor, você, confia, armadura, você, confia, errado, eu, confio, em Deus, melhor, nome, do Senhor, olha só, Davi, que Golias, já, tinha, afrontado, o nome, de Deus, então, Davi, eu acho, que ele sentiu, até, ofendido, você fala, mal, do meu Deus, cuidado, você fala, brinca, com o nome, de Deus, segundo Coríntios, capítulo 10, versículo 4, porque, armas, não é carnal, mas, poderosas, em Deus, para destruição, das fortalezas, então, Deus, mais forte, ele pode, destruir, Romanos, capítulo 8, versículo 31, eu gosto muito, desse versículo, que diremos, pois, sim, Deus, é, por nós, por nós, parece, se pôr, né, pergunta, você já foi assistir, futebol, já foi? Já, então, já? Qual a cidade? No TV, no TV, era o preto? No TV, tá, então, você, entra, você escolhe, qual, time, você, por, você, você, qual, certo? Por, você, qual, time, Deus, é, por, quem? Então, este versículo, Deus, é, por, nós, significa, Deus, vê, o mundo, escolhe, os salvos, Deus, por, por, sim, Deus, apoia, certo? Então, por, não dá sinal, por, Deus, repara, Deus, apoia, nós, então, se, Deus, é, por, mim, quem, contra, nós? Pergunta, Deus, me apoia, quem, conta, a mim, Satanás, tudo bem, qual, que é maior, Satanás, ou Deus? Deus, maior, é, que nem, o menino, já, na televisão, né, o menino, pequeno, vai estudar, ou, na rua, e, outro, um grupo, de, moleques, faz o que? Por que? Meu pai, é, por, mim, igual, Deus, é, por, você, se, Deus, o próprio, Deus, poderoso, ele, apoia, você, quem, conta, não faz, vem, vem, qualquer, diabo, vamos, problemas da vida, vem, porque, Deus, está, apoiando, eu, confio em Deus, tanto faz, qual problema, tudo, vai perder, Deus, é, maior, Deus, é, você, precisa, lembrar, esse, versículo, se, Deus, é, por, você, quem, conta, não faz, quem, coragem, brigar, com Deus, então, Davi, falou, para o Golias, olha, você, vem, espada, escudo, tudo isso, eu, venho em nome, do Senhor, é, você conhece, o que aconteceu, Davi, pequenininho, fraco, magrelo, usou, uma pedra, desse tamanzinho, e Deus, abençoou, aquela pedra, bem na testa, do gigante, o tamanho, três metros de altura, uma pedrinha, caiu, com a cara no chão, e Davi, veio, a sua espada, eu acho tão engraçada, essa parte, porque, Davi não tinha espada, nada, lembra? Então, ele caiu, fez o que? Sua espada, Davi pegou, eu penso, pesada, lembra? ele, grandão, Davi, sempre, dava glórias, a Deus, não era eu, Davi, herói, conhece? Herói, não era? Nome do Senhor, ele, me deu, vitória, então, hoje, seu problema, o que que é? O seu, gigante, na sua vida, qual? conhece? Talvez, um problema grave, confie em Deus, igual Davi, pequeno, você sente fraco, pobre, confie em Deus, Deus é por, você vai conseguir vitória, ele precisa olhar para Deus, como Davi, Davi, viu o gigante? Tinha? porque, olhava para Deus, ó, ó, Deus, certo? Então, você, pode, problemas, dá, fica firme, aguenta aí, Deus é por, Deus vai ajudar, vitória, então, você precisa orar também, pelos outros, porque, outros, talvez, estão, problemas graves, não conhece, não vê, não sabe, ora, que ele confie em Deus também, que Deus abençoe, dá vitória, para cada um, nós, precisamos, confiar em Deus, olhar para Deus, quando vem problema, calma, 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 Deus, está no controle, se você, está seguindo Deus, obedecendo Deus, confiando em Deus, Deus dará vitória, amém? Vamos orar, Senhor Deus e Pai, nós precisamos confiar, sempre, no Senhor, porque nós, somos fracos, carne, frágeis, Deus, forte, todo poderoso, então, abençoe cada um, a sua fé, possamos aumentar, crescemos, do Senhor, eu não conheço, o seu problema, qual que é o seu, gigante, eu não sei, talvez, mas os já conhecem, deitam forças, para cada um, possamos, enfrentar, e conseguirmos vitória, nós agradecemos, ao Senhor, em nome de Jesus, Amém!